É... Vou tomar pra quê? Tá igual o rapaz e pega ele, hein? Cuidado, hein, pô! Faz dois, faz dois! Tá achando que tá fácil não, hein? Boa, 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 leva! Boa, boa, boa! Faz a pegada, faz a pegada! Comendo, comendo! Olha ele! Isso, vai ser o jogo agora! Vai ser o jogo, bicho, vai ser o jogo! Isso! Da amarela, hein? Leva, 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 leva! É... Errou no domínio do braço, hein? Pega, pega o cotovelão dele aí, ó! Perna virilha e vamos escalar, vai! Leva, leva, leva! Aponta! Aponta, caponta! Isso! Pegado, pegado! Pega, pega! Pega, pega ele! Pega ele! Pega, pega! Pega, por trabalho! Pega, pega, pega! Falta quatro minutos e trinta e cinco! Pega. Pegado! Pega! Dá um prazo pra ver, vai lá! Pega aí, ó! Pega, vai lá! Pega. Amassa ele aí. Amassa essa perninha aí. Falta quatro minutos, Pipoca. Sem euforia, sem euforia. Vamos embora. Amassa ele aí. Amassa esse cachão dele aí. Dá pra pegar aí mesmo. Sem euforia, sem euforia. Trabalha na tela aí já, vai. Bora, joelho na barriga, vai lá. Ae, boa. Desce pro amuntado, desce pro amuntado. Joelhão na barriga aí. Vai pro amuntado, vai pro amuntado. Vou botar esse ovo dele no chão aí, senão ele vai levantar. Vai, vai, vai. Vai, vai, vai. Vai, vai, vai. Ae, ae. Poupipoca, covardinha, batendo, batendo no faixa laranja.